Desculpa, eu não queria ter dito a minha boca, mas eu só disse aquilo no calor da discussão porque eu tava com raiva. Eu amo você. Não, eu amo muito você, de verdade. A gente vai conseguir estar junto, meu amor, você vai ver, a gente vai... A gente vai conseguir ser uma família de verdade. Eu vou te dizer a mesma coisa, Bárbara. É, eu faço três. Já era. Eu vou mandar meu pai fazer o ensino de DNA nessa empresa. Vai entender que o filho do Rame é de outro. Olha aqui, eu nunca vou fazer esse teste. Você vai fazer sem sua treinada. E você nunca vai saber se esse filho é ou não é seu. Você não tem saída, Paco. Eu sou uma realidade pra sempre na tua vida, pra eternidade. Você tá me ouvindo? Você acha mesmo que eu não tenho saída, Bárbara? Acho. Acho. Então tá. Você faz isso? Você está gravando para o Bárbara? Calma, calma, calma. Calma, 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 calma. Você não queria me derrubar, não? Calma, calma. Calma, calma, calma. E a bósspite? Para, cuir! Não tem nada! Não tem nada! Não tem nada! Vá, vá, vá! More! Santo Cristo! Estou morto! Destado! Destado! Maldito! Destacino! Você quis me matar! Vamos! Você melhor! Você quer morrer? Estou mortosinho! Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Sabia que você estava lá no Maia, em algum lugar, me esperando. Sabia, eu tinha certeza.